Neste vídeo eu vou te mostrar quanto me rendeu ao aplicar 50 reais na caixinha do Nubank em uma semana. Bom, vou acessar aqui a conta. Vou acessar aqui o histórico para você ver a data de aplicação que eu fiz. Que no caso foi... Tá aqui ó, dia 20 de março. Vou novamente subir aqui e vou em total investimentos. Para ver o valor aí que ele me rendeu em uma semana. Vou vir aqui em total investimentos. Vou vir aqui em somando tudo e vou filtrar aqui os 50 reais. Que é esse daqui. Vou aplicar. E aqui vai estar aí o total que me rendeu em uma semana. Que no caso foi 12 centavos.